Minas Gerais, retorou o ver a goiana do Marcelo Dini. É o portão que fica bem esquerdo, é o portão que vai ser assolado. Vamos embora, Álvaro, filho de uma porteira, decolou, pode aplaudir, explodiu, bateu a linda, sensacional do povo de Apão de Alveria. Abrimos com chave de ouro, Caetinho. Se deu tempo, pensa na montada e montada pelejada. Uma montada difícil, mas ele junto, sempre na frente do touro. E eu costumo dizer o seguinte, se o cowboy está na frente do touro, ele antevê os movimentos. Ele coloca o joelho na paleta do touro e vai lutando, vai brigando e batalhando. Sinal de positivo, aguardando nota. Eu passei por isso muitos anos da minha vida. O Boracão Cavaleiro está no bloco, não é, Martins? O Boracão Ricas Vieira de Maldinhos. Está na tua mão, tem só 30 para lançar o Moisés. O Antônio da Tugui, a minha porteira, joga outra bola, viajou, grita, grita, morrinhos. E o Rodrigão, a gente estava devendo. E a gente, esse ano, veio para pagar com juros e correção monetária. Presidente Vinícius, está aí o nível dos vaqueiros da Copa Rã, da Equipe Roseta. Na Supervisão Geral da Companhia WM, um super touro. Rodando na mão, e na mão é bom o vião. Aguardando nota. As frequências que tirou do meu, que não é o meu que está pitando, não, viu? O meu está 12 por 8, está sensacional. Agora com o Cavaleiro, vemos como ele, Matheus Vieira Guimarães. Ele é de Morrinhos, vai no sacolinho. A boiada do Marcelo Pires, lançou para fora. E que cavalo de pau. Ele vai para lá, ele vai para lá, ele vai para lá. Ele vai para lá, ele vai para lá, ele vai para lá, ele vai para lá. Ele vai para lá, ele vai para lá, ele vai para lá. Ele vai para lá, ele vai para lá, ele vai para lá. É a mesma coisa que Bocajúnior e River Plate dentro da Bamboneira. A plateia vai à loucura, ninguém sabe. Praça da casa, muito no touro difícil, touro sacolinha. E como diriam os calvões, o sacolinha se lascou, foi todo. Parou os 8 segundos, aguardando nota. Mas hoje eu não vou aceitar levar. O André Massimo da Silva de Macalmão. E vai no mal falado da boiada do Tio Dolo. LJ com a gente, muito obrigado, LJ. O cavaleiro André Massimo da Silva de Macalmão do mal falado. É apoiado do Tio Dolo, lança para fora, deixa corcoviar. Vai lá, garoto, aproveita, deixa explodir. Você está em Mordinhos, olha que show. É montaria para a televisão. Linda apresentação, respira. Que show, que show essa rapaziada. É, e no estilo Robocop, o Andrézão vai para cima. Que montada faz ele rodando na esquerda, na mão dele. Olha que ele vai aliviando a perda de fora. Buscando o posicionamento e o pulo do touro. E faz uma montada que é de fazer macaco comer banana com casca e tudo. E a saída, literalmente injetado, aguardando os números. Parabéns, o Estadão de Goiás, sensacional. Cavaleiro preparado, cavaleiro preparado. Afonso Júnior Quintino, pelo que saiu do alto, uma máquina. É bailar comigo do Marcelo Pires, está no tempo. O goiadeiro trinta para lançar. A mão cancelou, depois logo viajou, rodou, acompanhou na mão. Aí fica bonito, só faz o grito. Olha só, meu filho, chega e mora a piada. Olha a pira, o leiteiro vem afiado. E o Marcelo Pires quer levar a fivela e tirar a hegemonia do Teodoro e do Renato. Porque olha, um super touro. Rodando na mão do Afonso, o ano passado ele foi vice. Quer buscar o título de qualquer forma e multa fácil, cadenciado. E faz uma multada sensacional. Aguardando nota. O Parão balançou, pediu apoio, deu a lança para fora, viajou. Olha o trabalho dele, deixou do piar, rodou na mão. O que ficou quanto o fiancé, olha só, a pregina para o Enverso, viajou. Que passada literalmente perfeita. O trabalho de Edson Menace Jr. Amor pro Toro Red Lame e do Teodoro de Prata. Um super touro. Entra geral, ele vai mostrar pra gente. Entra geral pro lado direito. E ele junto, cadenciado. Essa é a companhia WM do Rodrigo Escapim. É a Copa Hangler, equipe Rosetta, aguardando nota.